Proibir abusos na aplicação da substituição tributária. É o que pretende um projeto que é o primeiro item da pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. O mecanismo tem trazido prejuízos às micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, pois obriga os pequenos empresários a, por exemplo, recolher de maneira antecipada o ICMS devido por toda a cadeia de produção. Como resultado do uso desse modelo, foi registrado um aumento de 700% na carga fiscal desses pequenos negócios. Também na pauta da comissão, há proposta que cria o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um dos principais objetivos é garantir que os resultados das pesquisas acadêmicas se tornem inovações. A matéria também quer simplificar o procedimento de compras e aquisições no âmbito dos projetos de pesquisa e reforçar alianças estratégicas e cooperações entre as instituições científicas e tecnológicas e empresas nacionais, incubadoras, parques tecnológicos e organizações de direito privado sem fins lucrativos com o objetivo de gerar produtos, serviços e processos inovadores.